Como é que vai, bros? Meu nome é Sparta! Bem-vindo a um novo jogo chamado Eu vou comer à mesma Vou comer à mesma enquanto soube O que é que eu tenho que fazer neste jogo? Se tu parares de correr morres Se parar de comer morro? Se parares de correr Então explica-te melhor meu, que nojo meu Olha agora não posso passar daqui Oh caraca do microfone também, estás-me a apenhar numa altura muito má Estou aqui a comer na boa, a ver os vídeos do PewDiePie E olha cara, vou ter que cair aqui Olha morri, onde é que eu estou? Ok, já valeu a pena parar de comer Já estou a curtir este jam Unh 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 Yeah 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 Eu estou aqui para jogar Um jogo de rage Espero que não seja, mas se for Como cerveja, não se come cerveja one Tu bebes mas é cerveja one Tu não podes beber porque senão vais Conduzir Ah yeah, ah yeah Ah yeah ah Já chega Não posso divertir também agora um bocadinho porra What's up dudes, o meu nome é Wente e sejam bem-vindos a mais um vídeo Desta vez nós estamos aqui para jogar o Marshmallow Azul, que tem uma cara muito zangada Ou o Concern de Joe, podem chamar o que quiserem Eu chamei-lhe este nome, é um bocado longo, mas... O que nós estamos a fazer aqui é vamos jogar este jogo Fala de boca cheia Toca ao lado, eu quero comer, ok? Olha agora eu estou a saltinhos Não, pera, para de saltinhos Ok, aparentemente tenho que vir para aqui para no game, não é? Ah, eu estou bem feliz Olha o homem igual a ti senhor que está a falar comigo Eu tenho que mexer senão morro Mas que jogo é este meu? Mas que jogo é este? Morri Não, miguinho, o Marshmallow Azul, não morra Vai 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 Yes, a porta abre-se em 10 Mas eu não quero que a porta se abra meu O que é que o meu coração se abra para vocês Porque vocês são os verdadeiros amores da minha vida Abre a porta, obrigado Ah, aqui posso estar quieto Acho eu Estou pronto, estou pronto meu Estou pronto Eu fico bem feliz quando estou aqui Aaaaaaah Abre-te o sésamo, abro-te o sésamo Sésamo, obrigado sésamo Yes, ai não posso ir para... Eu ia dizer, não posso ir para esta cena vermelha Mas bora, espera Oh, filha da... Já começa a ser difícil Já começa a ser difícil Aaaaaaii Morri Porquê? What the fuck is happening meu? O que é que eu tenho que fazer? O que é que eu tenho que fazer? O que é que eu tenho que fazer? O que é que eu tenho... Fuck! Passei Aiii Aaaaaaah Ah, mas... Oh, bem, mas estás a gozar comigo Ah, espera Se for aos saltinhos Consegui Trampolim Trampolim Apanha a vida aqui Oh, shit meu Porquê que me pesaste a jogar neste jogo meu? Eu não sei jogar estas cenas meu Porquê que me pesaste a jogar neste jogo meu? Eu não sei jogar estas cenas meu Cala-te também Eu estou a falar sozinho Salta, salta Não posso Filha da... Ai, 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 ai Fuck meu Eu não quero jogar Ai, ai, yeah buddy Vamos lá, trampolim Posso ir para aqui? Não, 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 não Espera NÃO A sério que morri meu filho da... Porquê? Porquê? Fuck! Para de me meter a jogar neste jogo Estou tão irritado que até vou comer mais Espera ai Eu já fiz aí Eu fiz aí Uh, 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 uh Não te pares de mexer Não te pares de mexer Não te pares de mexer Não, não O que é que eu tenho que fazer? Tenho que me ralei com os cornos Já percebi Tenho que empurrar esta caixa Tenho que empurrar esta caixa para aqui Continua-te a mexer Continua-te a mexer Isso Agora Empurra Continua-te a mexer Estou a andar ali Oh, nível 3 meu Nível 3 Para de fazer tanta pressão meu Ah 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 Porquê que me estás a torturar tanto meu? Eu só quero, eu só quero Eu só quero o meu amiguinho Que passe para as cenas Para Yes, yes Passei, passei, passei In your fucking face faggot In your fucking... Woo Yes Oh, nível 4 O senhor está a falar comigo Que eu adicinei na edição Woo Ah, não Fuck meu Como é que eu estou a fazer isto então? Empurra, 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 empurra Não, não Outra vez Oh, fuck my life Empurra Olha, onde é que eu vi meu? What the fuck? Ai tenho que ir para ali a sério Oh meu deus Pronto, fiz bosta Fiz, fiz, não Fica aqui durante um tempo Hum Yes, abriu, abriu, abriu Ah, nível 5 meu Eu não sei quantos níveis é que esta bosta tem meu Mas vou comer mais um bocado E olha o gordo a comer Toca lá, tu não me interrompes enquanto eu estou a lanchar Já é uma só de estar abaixo de mim Oh, oh, oh Hum Não, 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 não O que é que aconteceu? Hum E agora? O que é que eu tenho que fazer? Estou em câmara lenta Em câmara lenta Espera, ok O que é que eu tenho que fazer agora aqui? É isto? O que é que eu tenho que fazer, senhor? Ajuda-me Eu, tu é que estás a jogar, não sou eu Porra, me foste tu que me puteste a jogar este jogo e não sabes ajudar A causa disso vou morrer Então Ele está bem nervoso Explodi Vou comer outra vez Hummm Hummm O que é que eu tenho que fazer, meu? Sério, meu Ah, já percebi Tenho que ir assim Ok, já percebi Agora tenho que vir aqui E aqui E aqui E aqui Porque é que o jogo está tão lento, meu? O jogo está lento para caraças Oh, então é de mim É capaz de ser de mim Fuck my life Hummm Passei Hummm Passei, meu Yes O dia mais feliz da minha vida Que é passar isto aqui E fica bem da lente Não sei porquê Meu Deus, porque é que o meu jogo está assim? 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 Já chega! Espera, espera Oh fuck, não era... O objetivo é fazer o quê? Eu não percebi É empurrar isto para aqui? Ok, empurras What the fuck, o neco morri, meu? O jogo está muito lento Espera aí, eu acho que vou ter que jogar noutro sítio Porque é que o jogo está tão lento? Eu só quero Perguntar Estou a empurrar estas caixas não sei porquê Pronto, já me lixei Ah, é para caírem aqui Acho eu Fuck Era mesmo preciso Era preciso as outras caixas, meu Estás a gozar comigo O jogo está bem da lento, meu Fuck, meu Desbuga-me o jogo, por favor Pois agora sou teu pai Querem ver o que é que vamos fazer? Vamos para aqui e vamos fazer isto Acho que agora já vai ficar as táticas do antes Nope, continua lento para caralho Empurras isto Vens para aqui Empurras E Vens para aqui What the fuck, onde é que eu morri, meu? Eu não morro Eu estou a estar a bugar Ah, 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 ah Vai, 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 vai Espera Ah, yes Consegui, passei As caixas estão todas bugadas Não sei porquê E eu rotei Isso, caixinhas vão Olha, olha O jogo está bugado, meu Eu buguei o jogo O que é que se está a passar? Google, mete-me o constraint de jogo O encontrou Uau 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 Não querem iniciar sessão, não Vou ter que começar tudo do inicio Mas estou-me a cagar Filha da p... E que o cara agora ficou bem da rapa O que é que se está a passar aqui? Ok, finalmente consegui passar, acho eu Yes, passei, meu Uau Nível 7 O que é que eu estou tão lento? Ah, agora já não estou Para cima? Ok Oh, eu agarro-me Eu agarro-me Eu agarro-me Eu agarro-me Morri, meu Filha da... Quero-me agarrar à coisinha preta Tu está a calar Oh, acho que já percebi Acho eu Ou então não É mais provável que não Ah Não posso, não posso. Agora aqui tenho que vir aqui. Agarra nisto. Oss! Nível 8. What's up, meu? What's up, noodles wand? Minha antiga intro, meu. What's up, noodles wand here? Saudades. Yes, meu, bora lá, bora lá. Aqui perdes vida. Cuidado, senhor, conserno de jogo. Uh, recupera a vida toda. Yes. Ah, crias... Porquê que ele está tão lento, miguinho? Não corras tão lento, por favor. Não corras tão lento. Nem parece que estás a correr pela tua vida. Parece que estás a correr porque alguém te quer comer o rabo. Não é a mesma coisa. Yes! Oh my god, pera. Diz-me que vou conseguir... COMO? O QUÊ? O QUÊ? Yes, passei, meu. Vou comer uma tarte para celebrar. Depois disso ficas gordo. Eu faço o que eu quero. Yes, meu. Nível 9, meu. Se eu chego ao nível 10, fico feliz, meu. Fico feliz. Ai, olha LOL. What the fuck? Yes. Oh, passei. Nível 10. Nível 10. Oi? Oh, não. Tenho que ir ali. Saltar e bater aqui com os corpos. O que vale é que eu sou bom neste jogo, meu. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Desculpem. Esta tarte é boa, meu. Oh, cheiro. O que é que está a passar? Hum, gosto tanto desta parede. Diz-me que vou conseguir. Estava quase a conseguir. Tambabei. Morri. Estou tão irritado que vou comer outra vez um bocado. Estava a lançar, meu. Estava a lançar. E agora! Oh, meu Deus. Eu pensava que ia cair. Yes, 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 yes. Estava a rir do que, meu? Empurras a caixa. O anel está-me a sair do dedo. Não tem mal, não tem mal. Posso cair em cima da caixa? Oh, estou a masterizar este jogo de uma maneira tão grande, mano. Ah, cai. Olha. Caixa. Estava-me já suposto que... Enquei. Enquei. Enquei, meu. Vem-me um bocado para a boca. Não é um bocado para a boca. Não é desse bocado. O que é que é para fazer mais? Não estou a perceber. Juro que não estou a perceber. Como é que eu morro? Já chega. Já chega. E tu está calado, meu. Tu tenta fazer melhor. Quem é que esteja a falar? Eu estive a falar o tempo deste sozinho. Mas pronto. Se vocês estarem no vídeo, pessoal, não se esqueçam de deixar um like e comentem sobre o que acharam. O meu nome é o Anjo e vejo-me na próxima. Beijo! Really? Eu vou te ver onde é que essa voz vai, meu.